Morten Jumann vai mesmo ser jogador do Sporting para as próximas cinco temporadas. O acordo entre o Sporting e o jogador e seus representantes está fechado. As condições salariais do jogador, que durante alguns dias exigiram várias rondas negociais até se encontrar um entendimento, estão ultrapassadas e os últimos detalhes serão finalizados a quando da vinda do jogador a Lisboa. Estamos quase alcançando a marca de 2 mil inscritos. Nos ajuda a bater essa meta. Conto com a ajuda de todos os adeptos para chegar a 2 mil Sportingistas aqui no canal. Food Trooper protege os pés de fungos e suor ou dor. O suor é um terreno fértil ideal para micro-organismos patogénicos. Estes são os que causam pés fedorentos e junto com eles são complexos, medo de tirar sapatos em uma festa, academia, loja de sapatos. Food Trooper atua como um antitranspirante. Ele estreita os dutos das glândulas sudoríparas, bloqueia a transpiração, neutraliza o odor e dá aos pés frescor e conforto. Você está pronto para se livrar do fungo e suor ou dor de uma vez por todas. Em comendo Food Trooper agora com 50% de desconto. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixei-nos comentários. O acordo com o S há muito que estava alcançado, desde o raio do diretor desportivo Hugo Vianna à Itália. O Sporting vai pagar pelo médio 18 milhões de euros, podendo esse valor ser acrescido de mais 3 milhões mediante o concretizar de objetivos individuais e coletivos. A possibilidade de Morten Jumann chegar amanhã a Lisboa. Caso isso não seja possível, devido a toda a logística inerente à troca de clube de país, chegará apenas no sábado para ser submetido aos habituais exames médicos, finalizar os detalhes contratuais e ser apresentado oficialmente como reforço do Sporting para a nova temporada. A equipa principal do Sporting treinou, esta quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, continuando a preparar a recessão ao Vizela, da primeira jornada da Liga, agendada para as 20.30 horas de sábado. Os Leões voltam a treinar na sexta-feira, pelas 10 horas, em Alcochete, à porta fechada. Mais tarde, pelas 19 horas, no estádio José Alvalade, Ruben Amorim vai fazer antevisão ao duelo. Subscreva este canal e ative o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club e até as próximas notícias.